Pessoal, aqui ó, Rosária, a Lely, Lely, peguei no ato me traindo aqui, olha só, olha da onde que eu vi Lely saindo do quarto, não vou mostrar o rapaz, porque o rapaz não tem nada a ver, você tá entendendo, olha da onde que Lely saiu do quarto, gente, choveu no garimpo, liguei pra ela, não me atendeu o celular, não me atendeu o celular, olha onde a Lely saiu, cara, olha só, tá até amassada, suada, olha aqui molhada a cama, a cama tá molhada aqui, você entendeu, a cama tá molhada, olha só, pessoal da família, que humilhação pra mim que tá trabalhando no garimpo, que humilhação, que humilhação, por que você fez isso comigo, cadê ela, agora você trancou no banheiro, Lely, você vai se arrepender, Lely, você vai se arrepender, tá vendo, Rosário, eu falei pra vocês, eu falei, eu falei pra vocês, por isso que ela me rejeitava, olha aqui, a academia, meu carro ali, olha a moto, olha a moto aqui, que eu comprei pra ela, a cama molhada de sexo, que humilhação, cara, que humilhação, Lely fez isso comigo, choveu no garimpo, liguei pra ela, desligou o celular, não queria que eu viesse no garimpo, eu quero que ela some da minha casa, eu não quero mais ela, a cama tá molhada de sexo, olha só o que eles fizeram comigo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ela saiu do quarto do cara,